Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Bom gente, o título que ela deu para o vídeo dela é Da Tragédia à Redenção, Cuidados com as Redes Sociais. Eu não li a história dela ainda, vou ler junto com vocês. Então vamos lá. Olá Dani, meu nome é... não sei se pode falar o nome dela, vou falar Maria. Siga o teu canal há cerca de dois anos. Descobri seu canal quando tive uma depressão profunda com síndrome do pânico. Seus vídeos relatando como você saiu dessa situação me ajudaram muito. Nossa, que legal, fico muito feliz, tá? Hoje estou bem e finalmente tomei coragem para contar minha história. Gostaria de não ter meu nome identificado, porque a história envolve outras pessoas. Não é um mundo gringo, mas é a história de um golpista que enganava mulheres pela internet E eu consegui desmascará-lo. Vamos lá. Sempre tive dificuldades com relacionamento. Dei meu primeiro beijo aos 19 anos. Eu me sentia feia, tinha baixa autoestima. Então decidi frequentar salas de bate-papo. Lá eu me sentia bem porque eu era elogiada. Troquei a vida real pela vida virtual. Pela internet conheci muita gente, até pessoas famosas. Outras com poder aquisitivo alto. Todos os tipos de gente. Mas eu ficava só ali. Eu não tinha coragem de marcar um encontro. Até que em novembro de 2013, eu já estava cansada desses relacionamentos furados. E falei comigo mesmo que essa seria a última vez que eu entraria num chat. Sou cristã, então eu entrava numa sala para evangélicos. Nesse dia, eu conheci um homem. Vou chamá-lo de Carlos. Ele era muito simpático, agradável. Tinha 37 anos e eu 26. Logo trocamos contatos e nossa conversa fluiu pela primeira vez. Eu achava que ali realmente iria dar certo. Dani, a paixão nos cega. Por isso eu peço que todas as meninas tomem muito cuidado. Ele me disse que era médico, neurologista. Eu a princípio desconfiei. Mas também sou da área de saúde e tudo que ele falava batia com a profissão. Só que desta vez, toda vez que ele falava, que a gente se falava de se conhecer pelo Skype, ele fugia do assunto. Ele fez tudo tão perfeito que ele falava comigo, dizia que ia entrar no plantão e só voltava a conversar comigo 24 horas após o plantão encerrado. Era sempre assunto do hospital, pacientes. No dia 31 de dezembro de 2018, recebi uma ligação, era do hospital, avisando que meu irmão tinha ido trabalhar e havia sido atropelado. Fui para o ponto de socorro, já com tudo certo, para transferir meu irmão para um hospital com uma estrutura melhor. Quando recebi a notícia que meu irmão tinha sofrido traumatismo crariano e não resistiu. Meu mundo caiu. Eu nunca havia passado por isso. Logo o assistente social me chamou e disse que eu precisava de alguém para resolver tudo sobre o velório. Eu olhei para um lado, meu pai entrou em choque e teve que ser amparado numa cadeira de rodas. Minha mãe também estava em choque. Eu tive que fazer tudo e eu não sabia nada. Não tinha parentes próximos. Então liguei para o Carlos, o tal médico, né? Ele me deu todo o termo médico, explicando como meu irmão faleceu, explicou para mim tudo o que eu não entendi e me orientou. E disse que iria ficar comigo. Ele era um psicopata. Ele ficou me enganando por quatro meses até eu descobrir que aquilo tudo era uma farsa. Depois do enterro do meu irmão, eu tive que cuidar de tudo. Meu pai ficou depressivo. Minha mãe pediu para que eu assumisse toda a parte financeira. Assim eu fiz. O Carlos falou que viria me ver no final de janeiro e iria me ajudar. Ia pedir umas folgas do hospital. Eu fiquei animada. Estava difícil segurar tudo sozinha. Até que no final de janeiro, ele ficou dois dias sumido. Eu ligava e nada. Me desesperei. Depois de dois dias, ele apareceu chorando, dizendo que tinha uma notícia ruim para me contar. Eu gelei na hora. Ele me disse que estava com leucemia. E que ficou internado nesses dias que desapareceu. Eu chorei, eu gritava, me desesperei. Pensei, pronto, ele vai morrer. E ele começou a me perguntar sobre o que eu tinha de bens. Ele começou a mexer com minha mente. Ele dizia que ia fazer quimioterapia. E que ficaria cinco dias sumido. Eu pensando, meu Deus, esse homem vai morrer. Eu só conseguia chorar. Eu ia para o trabalho e chorava. Chorava em casa. Porque, apesar... Gente, como é que pode, né? Apesar dela nunca ter visto o cara, né? Ela estava apaixonada por esse médico. Bom, ela emagreceu bastante. Pensei que ia morrer. Pediu o Facebook dele. Mas ele dizia que não tinha um, né? Ele disse para mim o seguinte. Que estava indo se tratar fora do país. Eu, desesperada, comprei uma passagem no dia do meu aniversário. Para ir vê-lo. Menti para meus pais. Diz que iria ficar na casa de uma amiga que tem em outro estado. Combinado tudo por telefone. Ele iria me pegar na rodoviária. Eu estava animada, né? Minha casa estava difícil. Meu pai não conversava com ninguém. Minha mãe estava tentando ser forte. Tinham quatro meses que meu irmão havia falecido. E os pais dela estavam em choque ainda. Estavam em luto, né? Então, aconteceu isso tudo na casa dela. Esse luto todo. Um dia antes dela ir conhecê-lo. Ela falou assim. Ela já estava com a mala pronta. Ela mandava mensagem e ele não respondia. Aí ela disse. Foi nesse momento que eu comecei a me desesperar. Ele dizia que ia morrer logo. Então, eu cheguei a pensar que não iria dar tempo de eu conhecê-lo. Né? Então, depois de tanto chorar, comecei a usar meu raciocínio. Liguei para o hospital, onde ele dizia que fazia quimioterapia. Dei o nome e o sobrenome dele. E me falaram que não tinha nenhum paciente com esse nome lá. Depois de um mês, já mais calma, eu iniciei terapia com uma psicóloga. E comecei a procurar respostas para esse homem que tinha sumido. Gente, do dia que ela falou que estava com as malas prontas. E no outro dia chegar para conhecê-lo. Que ele falou, não, vem. Esse homem sumiu. Ela não foi. Então, depois de um mês. Depois que ela já estava fazendo terapia. Ela decidiu que ela teria que achar a resposta para tantas perguntas que ela tinha, né? Vamos lá. Ela disse o seguinte, achei um Facebook antigo dele, mandei mensagem para os amigos dele e ninguém me respondeu. Então, eu decidi criar um Facebook falso, me passando por ele. E comecei a adicionar alguns amigos do outro Face dele. Uma mulher aceitou a solicitação. Puxei assunto com ela. Sem antes eu falar nada, ela disse. Nossa, você é cara de pau, né? Sumiu sem me dar notícias. E agora quer falar comigo? Então, era ela se passando por ele. Vocês entenderam? Aí ela disse assim, decidi continuar a conversa. Me passando como se fosse ele. Perguntei. Nossa, mas o que eu fiz para você, para você ficar com tanta raiva, né? E ela disse assim, eu gostaria de te pedir perdão. Ela se passando pelo tal do Carlos. Pediu o celular dela. Ela disse, você tem um número. Eu me passando por ele, disse, desculpa, mas eu perdi. Então, ela me deu o número. Criei coragem e liguei para ela. Expliquei toda a situação. Ela viu que eu estava desesperada e aceitou conversar comigo. Aí, quando a mulher deu o número, ela ligou e contou, olha, desculpa, eu fiz um Facebook falso, me passando pelo Carlos, mas aconteceu isso, isso e isso. Então, o que aconteceu? Abri o jogo. Ela era do mesmo estado que ele, né? Me disse que ele era um cara pobre, que nunca trabalhou, que ela saía com ele e até um hotel, ela que pagava. Que essa história de câncer era mentira, que ela ficou grávida dele e, depois disso, ele simplesmente abandonou, sumiu. E ela perdeu o bebê. Aí, ela diz, Dani, hoje nós somos amigas. Ela foi muito prestativa comigo, me contou que, para ela, ele dizia que a mãe dele estava internada muito mal no hospital. Então, para cada um, esse cara tinha uma mentira. Ela perguntou se eu gostaria de conhecer uma outra vítima dele. E eu respondi que sim. Dani, as mulheres que ele tentava enganar pedindo dinheiro, sempre eram mulheres divorciadas, de 35 a 40 anos. Eu era mais nova que ele já tinha tentado, né? O golpe. Conheci outra vítima dele. Era uma mulher da Bahia, de Salvador. Muito simpática. Me contou toda a sua história com essa mulher. Me contou toda a sua história para essa mulher. Ele disse, para essa aí, ele disse que era um grande empresário. Pediu ela em casamento. Disse que era evangélico. E depois desapareceu. Eu, então, enviei mensagem para todas as mulheres que estavam no Facebook dele, alertando que aquele homem era um golpista. Ninguém me retornou. Mas eu fiz minha parte. Segui minha vida. Consegui cancelar a viagem, né? Lógico, ela já tinha cancelado a viagem dela. Fui fazer terapia. Consegui definitivamente sair da sala de bate-papo. Após dois meses do Carlos sumir, eu recebo uma ligação. Eu estava na igreja. Saí para atender. E era quem? O Carlos. Tive medo, raiva, mágoa. Ele já sabia o que eu havia feito. Perguntou se eu gostaria de conversar. Eu disse que sim. Avisei a ele que eu havia descoberto toda a farsa dele. E que se ele voltasse a me procurar, eu colocarei a foto dele em todas as redes sociais. Ele me bloqueou. Nunca mais falou comigo. Hoje eu continuo solteira. Tenho 30 anos. Nunca namorei. Mas estou muito bem. Recebi alta da minha terapia. Estou apenas usando remédios. Que a médica, por enquanto, decidiu manter. Quero ter um namorado, mas nada de relacionamento virtual de novo. Estou refazendo minha vida profissional. Fiquei quase três anos sem sair de casa por causa da síndrome do pânico. Hoje eu dou valor a cada vez que eu consigo ir ao mercado sozinha. Foi difícil, mas com terapia, medicamentos e seus vídeos, eu consegui sair. Me recordo que apliquei suas dicas e quando o ataque do pânico vinha, eu começava a ler tudo, qualquer placa, cartaz, anúncio e o pânico passava. Entrei no grupo que você participa. Fiquei lá por uns dois anos. Saí, eu estava bem. Beijos, Dani. Quando encontrar um grande amor, vou escrever de novo. Minha linda, muito obrigada pela sua mensagem. Muito obrigada pela sua história. Bom, vocês viram aí que golpistas não são só gringos, né? Tem homens brasileiros também que tentam dar golpe. Eu acho que ela, como ela estava já passando por essa situação de pânico, depressão e tal, ela realmente deve ter achado nesse Carlos uma segurança ali. Por isso, talvez ela se envolveu tanto, sem nem ter visto ele por câmera. Porque é o que eu falo pra vocês, gente. O cara tá se escondendo, não quer se mostrar na câmera, já desconfiem. Só foto, não aceitem. Porque o cara pode ir no Facebook de alguém, ele pode copiar várias fotos e falar que é ele. Ele vai usar a vida dessa outra pessoa. Então, assim, nada que não seja por câmera, não aceitem. Eu vi aqui que ele não chegou a te pedir dinheiro. Gente, mas tem gente que é tão psicopata que eles nem chegam. Eles fazem isso já, eu acho que pela vontade mesmo, pela doença mental que eles devem ter. Alguma coisa na cabeça deles que não tá certo. Então, eles acabam fazendo isso mesmo pra eles, pra provar alguma coisa pra eles. Porque pelo que você me falou aqui, eu não sei se das outras mulheres ele pediu dinheiro. A outra falou que pagava um hotel, pagava um barzinho. Ok, mas eu quero saber assim, será que ele pediu dinheiro a ela? Ele chegou a dar um golpe nela? Pode ser que ele estava preparando um golpe em cima de você, né? Primeiro ele queria pegar a sua confiança, depois ia inventar essa história de leucemia. Mas ele falou que era um médico. Então, bom, que bom que você saiu dessa, né? Então, meninas, é que a gente fala, sempre desconfiem. A questão da síndrome do pânico, eu fico muito feliz por você estar saindo disso. E você ter usado as minhas dicas. Eu falei em vários vídeos e tem no meu livro também, que tá aqui embaixo no box de informação. No meu livro eu contei em forma de um diário, tudo que eu usei pra me livrar do pânico e da crise de ansiedade que eu tinha. O livro tá vindo na Amazon e no Clube de Autores. Na Amazon ele chega em e-book, no seu computador, e no Clube de Autores ele vai imprimido pra sua casa. E eu fico muito feliz de você ter usado os métodos que eu usei. E você hoje também está livre, porque só a gente que passa por isso sabe o quanto é difícil ficar prisioneiro dentro da nossa própria mente, né? Então eu fico muito feliz por você. Eu acho que você tá certa. Você hoje sim, gente. Relacionamento virtual é legal. Eu sei que às vezes as pessoas não têm tempo. Então elas acabam optando por um relacionamento virtual. Mas que o real é bem melhor, com certeza. Mesmo que seja virtual, tentem fazer que isso se torne o mais real possível. Não acreditem só em promessas, só em fotinhas. Não. Você tem que chegar, ver o cara. Nem que seja pela câmera. Tentar marcar o encontro o quanto antes que ele venha até você. Vamos falar logo no lugar. Com muitas pessoas, movimentado, né? Não vai marcar um primeiro encontro na casa do cara, né? Se você não sabe nem quem é. Então, assim, várias coisas que a gente vem falando aqui no canal. Prestem atenção. Fiquem ligadas. Porque os sinais já são dados. Toda vez que ela tentava falar no Skype, ele fugia. Toda vez que falava de alguma coisa, ele fugia. Não tinha Facebook. Quem hoje em dia não tem um Facebook, um Instagram? Desconfiem, meninas. Muito obrigada pela sua história. Fico muito feliz de hoje você estar bem. É mais um alerta aí pra todas as meninas que não é só gringo aí, ó. Que aplica golpe, não. Tem brasileiro aplicando golpe aí também, tá bom? Super bem pra vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau.